O brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora. Será que esse ano, no Dia das Mães, também haverá aquela correria para garantir os presentes? No Vale do Aço, o varejo está movimentado. Contagem regressiva para o Dia das Mães. A data é a segunda melhor de vendas para o comércio depois do Natal. Nas ruas de Ipatinga, as vitrines são atrativas, com inúmeras opções de presentes. De acordo com a pesquisa feita entre os lojistas do Vale do Aço, o ticket médio de compra varia entre R$ 100 e R$ 300. E o consumidor está de olho nos preços. Você está procurando o presente das mães? Estou sim. E o que você está achando? O que está pensando na sua cabeça em comprar? Estou em dúvida ainda. É muita opção, não tem como saber. O que a senhora está pensando em presentear? Uma roupinha, um açaio, uma brusa, uma coisa básica. Em uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Minas Gerais, 79% dos varejistas afirmam que a data irá incrementar os negócios. Para mais de 60%, as vendas serão melhores ou iguais ao ano passado. Com presente bom, com produtos de qualidade e com aquele preço bom. Agora, o comércio vai funcionar este sábado, né? Então, correria amanhã deve ser maior. Sim, com certeza. Amanhã a gente funciona de 9 às 17. O comércio informal também aposta em resultados positivos para a data. A dona Elisabeth vende produtos de artesanato. Às vésperas do Dia das Mães, ela já consegue ver resultados e espera aumentar as vendas neste fim de semana. A gente trabalha o ano inteiro é para isso, né? É para pegar um dinheirinho a mais, porque as coisas estão tão difíceis, né? Então a gente vem para a rua. E agradecemos a Deus. E para atender os consumidores que sempre deixam as compras para a última hora, o comércio no Vale do Aço vai ficar aberto neste sábado, de 9 da manhã às 5 da tarde. Bom para os lojistas. Quanto mais tempo as lojas ficarem abertas, mais chances de faturar. Este ano, a Associação Comercial de Ipatinga aposta na confiança do consumidor e também na campanha criada para chamar a atenção dos clientes. A campanha Amor Premiado é uma campanha tradicional da entidade. A gente tem agora o Dia das Mães, vamos manter para o Dia dos Namorados. E é uma campanha onde vamos distribuir vários vale-compras para os consumidores que prestigiarem o comércio de Ipatinga, que comprarem na loja os participantes. Então a pessoa, além de presentear a mãe, de fazer ali uma faga, ela vai ter uma oportunidade de ganhar aí alguns vales-compras no valor de mil reais cada um e depois poder comprar para ela também. E quem vai às compras é preciso ficar atento à política de troca de cada estabelecimento. A diretora do PROCON de Coronel Fabriciano lembra que trocar o presente na semana posterior à data comemorativa é bastante comum. Por isso, recomenda que os consumidores sejam cautelosos ao prazo. Antes de você sair de casa, pense naquilo direitinho que você vai comprar, tenta visualizar o produto que você quer, você queira comprar para sua mãe, faça uma pesquisa de mercado antes, porque às vezes costuma ter diferença de preço de um comércio para o outro, de uma loja para a outra. Ao comprar na loja física, verifique o seu produto sem perfeitas condições, olhe se aquilo ali pode agradar a sua mãe e converse com o vendedor sobre a política de troca da loja, porque a loja física é não obrigada a trocar produtos se ele não apresentar nenhum tipo de defeito. Mas nessas datas comemorativas, por liberalidade do lojista, eles sempre adotam essa política de troca. Mas faça constar por escrito quanto tempo que o lojista vai dar de prazo para que ela troca. Porque aí às vezes o produto não vai servir na mãe, ou a mãe não vai agradar ali da cor, o tamanho, né? Então depois ela com calma pode se dirigir até a loja que o filho fez a compra aí e trocar o produto por outro de seu gosto.